Pão, 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 mamãe no céu tem pão Pão, 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 mamãe no céu tem pão Pão, 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 mamãe no céu tem pão Pão, 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 mamãe, no céu tem pão Tem uma história de uma criança nos braços da mãe Ela pergunta assim, mamãe, mamãe, no céu tem pão Tem uma história de uma criança nos braços da mãe Ela pergunta assim, mamãe, mamãe, no céu tem pão e morreu Pão, 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 a mãe no céu tem pão, e morreu, pão, 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 a mãe no céu tem pão, e morreu, pão, 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 a mãe no céu tem pão, e morreu.